Pessoal vou explicar para vocês como irá acontecer a dinâmica da brincadeira vai Cadu escolha um carrinho coloca aí não solta agora não aperta agora o Cadu vai ter que conseguir derrubar o outro boneco que está lá na ponta da pista vamos ver se o Cadu irá conseguir vai caduzinho prepare-se o crocodilo então vai é ele derrubou outro boneco não foi aquele não valeu. Será que vai ter algum campeão o derrubou pega para gente ver o carrinho que conseguiu derrubar o boneco mostra para galera deixa eu ver o corpo é coloca esse carrinho ali separado aí coloca aqui vamos ver vamos ver se o carrinho cinza coloca ele ali não aperta agora não aperta agora Cadu já colocou o carrinho cinza vai Eita trago o carrinho cinza para a gente poder ver e pega o carrinho cinza mostra aqui para galera coloca do lado do rosto a princípio temos dois carrinhos carrinhos né mostra para galera o próximo o espetito carrinho espeto não espera 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 vai é deixa ele lá deixa lá já deixa ele lá já o laranja tá fora o azul eita aproveita e pega pra gente para a gente poder ver o carrinho que conseguiu derrubar o boneco que foi um azul né azul claro vamos ver tá bom bota ele ali do lado estava muito calor e decidimos continuar brincadeira na piscina vou explicar para vocês a dinâmica para vocês a dinâmica da brincadeira para ozinho vai ter que escolher um carrinho aqui e depois de ir para cá logo em seguida soltar o carrinho passar por aqui pela cadeira depois pela piscina se cair na piscina a pé lembrando que temos que acertar dentro do balde vamos que vamos vai tem um espetinho atrás do carrinho ok vamos ver eita coloca ele aqui a princípio ele está em primeiro lugar e isso escolhe o próximo carrinho qual rosinha então vamos que vamos vai rosinha e para no meio do caminho lembrando se cair na piscina perde pode escolher um fuscão fuscão então vai acerto fosquinha próximo carrinho cadu vai verdinho ele perde não consegue nem passar pela piscina deixa ele aí cadu vai para o próximo fogo verde fogo verde fogo verde lembrando que agora são mais três carrinhos é mais um verdinho consegue cadu agora você só tem mais dois carrinhos para poder escolher sim vamos que vamos vai escolher o olhão olhão o laranja vai o outro laranja vai rápido ele fica agora é disputa para ver quem vai ser o campeão então vamos que vamos quem vai ser o primeiro vai caduzinho pode ir cadu é ele perde cadu espera 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 ele também perde cadu pega o carrinho campeão e ganhou foi o verde deixa eu ver joga ele na piscina é o cadu capa é o verdão pule na piscina caduzinho esse foi o vídeo se você gostou deixe seu like se inscreva no canal é o a Transcrição e Legendas por Quintena Coelho